Brasil, janeiro de 2005 Prezado professor Fedeli, fiquei muito contente com os artigos que sua associação mantém, todos bem fundamentados. Ao ler o artigo de sua autoria sobre as processões divinas, não entendi muito bem a parte da processão do Espírito Santo, em especial da frase, pela ação da vontade se dá a processão do amor, pelo qual o amado está naquele que ama. Entendi bem a apreensão pelo intelecto de uma ideia, no caso do artigo, da geração do verbo, porém não compreendi como há a processão do Espírito Santo, nem a última parte da frase citada, Como o amado está naquele que ama, aproveito a oportunidade e peço informação de onde posso conseguir comprar uma versão para o português da suma teológica e quais obras poderiam me servir como uma introdução a ela e a outras obras de Santo Tomás de Aquino, já que tenho pouco conhecimento sobre filosofia e teologia tomista e escolástica. Desde já agradeço pedindo que as bênçãos de Nossa Senhora caiam sobre o seu trabalho. Muito prezado, salve Maria! Muito obrigado por seus elogios ao nosso trabalho. Reze para que Nosso Senhor abençoe nosso apostolado em defesa da fé católica. Quando conhecemos alguma coisa, formamos dela uma ideia em nossa mente. Assim, Deus, conhecendo-se, gera eternamente em sua inteligência o verbo, imagem perfeita de si mesmo. Na processão da vontade, não se dá nenhuma geração, pois que quando queremos algo, apenas nos voltamos para o ser amado com um impulso para Ele. Em Deus, portanto, a processão volitiva não concebe imagem, mas é apenas uma inclinação da vontade divina para Deus, enquanto amado. Esse movimento da vontade de Deus, amante para Deus enquanto amado, é a processão do Espírito Santo. Escrevo didaticamente para facilitar sua compreensão. São Tomás diz que todo amado está no amante e vice-versa, porque quando amamos, a pessoa amada reside em nosso querer, e nós residimos nela, pelo nosso querer, que permanece sempre, continuamente, tendo-a em vista. O amor une os que se amam e os torna semelhante. De novo, exponho o problema já explicado no site, de modo mais didático, para torná-lo mais compreensível. Há uma tradução da Suma Teológica em português, feita por Alexandre Correia, que teve uma reedição anos atrás, mas está esgotada há muito tempo. Talvez o senhor possa encontrá-la em alguma biblioteca ou loja de livros usados. Consta que será reeditada no futuro. Mas sabe-se lá quando? Há uma edição da Suma Teológica em latim e espanhol, em 16 volumes, da editora Bach, de Barcelona, que é muito interessante. O texto espanhol é de fácil entendimento para nós brasileiros. Esperando ter elucidado e sempre pronto a atendê-lo com prazer, me subscrevo. Incórdia e aso sempre, Orlando Fedeli.